0, 0, 0, Roberto Romagna, compromisso sério, 50, 0, 0, 0, aberto o circo e completa com o zero. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Conheça agora os candidatos a vereador pelo Cidadania. 20 anos trabalhando contra a corrupção e o desperdício de recursos públicos. Conheça a minha história. Auditor Plaus ou Sebastião Melo Prefeito. Cidadania. Número 23, 130. Porto Alegre precisa investir em cultura popular. Para ter desenvolvimento econômico, precisa integrar cultura popular, educação e pesquisa científica. Para vereador, professor Garcês, 23, 555. Estamos apresentando Boa Tarde Brasil. Boa Tarde Brasil. São 13 horas e 40 minutos e agora vamos fazer uma conexão com os Estados Unidos para conversar com o Rodrigo Constantino, que vai passar a ter um quadro todas as segundas-feiras no programa Boa Tarde Brasil com um nome bastante sugestivo. Sem meias palavras. Rodrigo Constantino. Sem meias palavras. Com Rodrigo Constantino. Alô, Rodrigo. Tudo bom? Tudo bom. E aí, o que que manda? O que que nós temos pra hoje? Olha, o que não falta é pauta, né? É a América Latina pegando fogo, literalmente, né? Eleição na Bolívia, tem muita coisa. Vacina obrigatória, você escolhe. Pois é, eu tô achando estranho que alguns liberais estão defendendo a vacina, o Amoedo, o MBL. Eles não têm que fazer um cursinho sobre o que que é ser liberal? Eu acredito que sim, inclusive eu colocaria esse liberal deles aí, entre aspas, né? São supostos liberais. Veja, é curioso, né? Que o presidente Bolsonaro até divulgou um vídeo hoje falando que a decisão cabe ao Ministério da Saúde e não vai ter obrigatoriedade da vacina. E ele é o acusado de ser o autoritário, até o fascista, né? Enquanto que o governador que quer impor na marra pra milhões de brasileiros, né? De paulistanos, uma vacina. E a questão não é só vacina ou não. É essa vacina. É uma vacina que vem da China, que é o país causador desse problema todo, que tem um regime ditatorial com pouquíssima transparência. Então, é feita as pressas. A China já tem problemas no passado com histórias de vacinas. Então, veja, é uma desconfiança legítima da população. E aí o autoritário é o presidente que diz que não vai querer obrigar. É uma coisa muito esquisita que está acontecendo no Brasil, infelizmente. E o quanto essa pandemia, Constantino, alterou o quadro da eleição americana? Olha, alterou porque o presidente Donald Trump vinha com um trunfo muito forte, que era a economia. Era a menor taxa de desemprego para as minorias em décadas. E isso era o grande trunfo eleitoral dele. A pandemia, com a paralisação, com tudo que aconteceu, tirou esse trunfo dele. Mas, por outro lado, deu um novo trunfo, que foi justamente essa baderna toda, essa confusão toda causada por movimentos radicais, como a Antifa, o Black Lives Matter, e que foram, de certa forma, endossados pela base, pelo menos, de apoio do Partido Democrata. Então, é muito visível a mudança de estratégia do Trump. Quando a gente acompanhou o Twitter dele, ele começou a falar diariamente de lei e ordem. Então, esse passou a ser o grande trunfo. Agora, nós estamos aí com uma disputa apertada. As pesquisas mostram uma certa vantagem tranquila do Joe Biden, de 10 pontos percentuais, mas isso aí acho que tem pouca gente, hoje em dia, que acredita. Já aprenderam a lição com 2016. Pois é, aqui no Brasil as pesquisas têm pouca utilidade, porque elas erram boca de urna. E aí, nos Estados Unidos, é um pouco mais cega a coisa? Não, mas aqui tem um fator, um agravante aqui, porque aqui o que importa é o colégio eleitoral. Não é o voto da maioria. Vamos lembrar que a Hillary Clinton venceu com 3 milhões de votos a mais, só que ela perdeu no colégio eleitoral, que foi uma coisa idealizada pelos pais fundadores dos Estados Unidos, justamente para impedir o quê? Um populismo onde os estados mais populosos mandassem e os outros tivessem que obedecer. É mais ou menos o conceito que a gente tem para o nosso Senado, né? Que, teoricamente, serviria para impedir um populismo maior vindo da casa do povo, da Câmara. Então, o que vai fazer a diferença aqui são esses estados que eles chamam de swing states, né? E a Flórida, onde eu estou, é um deles, que é muito apertado ali e que, dependendo de quem levar nesses estados, leva muitos delegados do colégio eleitoral e isso pode fazer diferença. Então, é muito difícil cantar a vitória aqui na véspera, né? É preciso esperar e ver como é que vão ser esses estados que definem a eleição. Eu acho que tem muita gente aí já cantando a vitória do Biden e pode se decepcionar, né? E acho que o Trump ainda tem chances concretas, sim. Para terminar o teu comentário, eu gostaria de passar a bola para o Daniel Zimmermann, empresário que está aqui conosco, para te fazer uma provocaçãozinha rápida aí. Rodrigo, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Daniel. Tudo bem. Ontem eu estava ouvindo a Ana Paula Henkel com o Paulo Figueiredo fazendo uma live justamente sobre a questão das pesquisas e os swing states. E as pesquisas mostravam diferenças na eleição de 2016 até maiores do que as que se tem agora. E o Trump ganhou em todos esses estados que tinham essa condição, os seis estados que eles elencaram. Uma outra coisa que me chamou a atenção e aí eu quero que... É onde eu quero que tu me diga, porque eu fico um pouco confuso. A questão dos votos pelo correio, eles já estão sendo apurados e existe uma confusão muito grande, porque a imprensa está divulgando números que eu ontem vi no perfil Burner, não sei se tu acompanha, mas de apuração até ontem à noite e me parecia que os números estavam muito favoráveis ao Trump. Podia esclarecer um pouquinho como é que está esse cenário? Vamos lá. Em primeiro lugar, você tem totalmente razão quando você diz que em 2016 houve esse erro grosseiro na véspera. Vamos lembrar que a turma estava cantando vitória e dizia que tinha mais de 90% de chance da Hillary Clinton levar. Foi uma surpresa geral para a imensa maioria na imprensa, para alguns que acompanhavam com um pouco mais de ceticismo vários outros fenômenos, como aquele fenômeno, por exemplo, que os eleitores do Trump não tinham muita coragem de assumir que iam votar no Trump, porque existe uma pressão muito grande que você é um palha da sociedade, você é um cúmplice do fascismo, essas bobageadas todas. Então, tinha muita gente que ia votar no Trump, mas não revelava isso. Além do que, o voto é facultativo, isso é outro fator. Então, o sujeito tem que querer sair de casa lá em novembro, alguns estados frios, o cara tem que querer sair de casa e se mobilizar para votar. Então, em primeiro lugar, eu concordo com essa visão de que está muito cedo, e foi o que eu disse, eu acho que se tiver que botar alguma aposta na mesa, eu digo que o Trump é reeleito ainda. Essa é minha aposta. Sobre o Correio, veja que isso foi uma campanha muito forte dos democratas. Por que será? Por que será? Eu no meu telefone recebo aqui spam diário de gente me convocando para votar, e, invariavelmente, 99,999% são pessoas tentando cativar o voto para o Joe Biden. Nunca tem republicanos. Então, assim, o alerta que o presidente fez em relação à fraude não é desprezível. A gente sabe que o voto por Correio, que já começaram a votar, que vão mandar, e aí vai ter a contagem, a gente sabe que isso é uma possibilidade maior de fraude. Isso é inegável, né? Então, a turma está mantendo segredo sobre isso, assim como está também tentando abafar o caso de escândalo que estourou na véspera da eleição da família do Joe Biden, lá com a Ucrânia, o Hunter Biden. Isso é um escândalo que a mídia e as redes sociais estão tentando abafar. O advogado dele confirmou a veracidade do laptop. E, além disso, tem oficiais de inteligência dizendo que é uma balela falar, que nem alguns democratas ou jornalistas da mídia mais à esquerda andaram falando que isso era coisa de desinformação russa. Isso é bobagem. O laptop é verdadeiro. As mensagens foram trocadas. O escândalo é real. Aliás, já é um escândalo por si só. O Hunter Biden, que era um sujeito viciado, que foi expulso das Forças Armadas, ele ganhar 50 mil dólares por mês para sentar no conselho de uma empresa de energia da Ucrânia. É óbvio que isso aí era o uso do sobrenome do pai. Então, assim, o escândalo é feio, a turma está numa espiral de silêncio, mas isso pode também afetar o resultado das eleições porque está na reta final. Então, assim, eu acho que, de novo, tem a questão do Correio, tem que ficar atento se vai ter fraude ou não, mas isso numa disputa apertada pode fazer diferença. Óbvio, né? Eu acho também que tem a questão aí do voto facultativo. As pessoas têm que estar engajadas, têm que estar mobilizadas a votar. E eu acho que a base do Trump é muito mais mobilizada, é visível isso. O voto do Joe Biden, que está um sujeito um tanto ali senil, vamos ser sinceros, sem meias palavras aqui, ele está meio cagado. Ele é o rei das gafas e tudo. Ele vai concorrer ao Senado, né? Ele vai concorrer ao Senado, foi o que ele disse. A gente sabe que o voto no Joe Biden é aquele voto do sujeito que fala eu não suporto o Trump. É disso que se trata. Mas, ô Rodrigo, o pessoal está pensando... Uau, boa tarde Brasil, nós estamos falando de eleição americana. É que tudo que acontece nos Estados Unidos reflete diretamente na economia brasileira, né? Não, sem dúvida. Impacta o mundo todo e mais do que isso. Eu diria que hoje essa eleição americana é muito importante como uma sinalização do que está acontecendo. Porque as pessoas que não acompanham de perto a política americana não sabem que o Partido Democrata se radicalizou muito nos últimos meses, nos últimos anos. Nós não estamos falando aqui de um PSDB, nós estamos falando de um PSOL, nós estamos falando de uma coisa bem radical. O Bernie Sanders quase foi o candidato, né? A Kamala Harris acusava o próprio Joe Biden de ser um racista nas primárias. Então, assim, as bases militantes do Partido Democrata são muito mais parecidas com o PSOL no Brasil do que com os tucanos, né? E aí a gente está vendo o que está acontecendo na América Latina. A Argentina indo para o buraco, seguindo o espaço da Venezuela. A Bolívia agora escolheu a volta do preposto lá do Evo Morales. A turma no Chile queimando igreja. Então, assim, o radicalismo da esquerda, ele está vivo. Ele está vivo. Então, essa eleição aqui nos Estados Unidos, ela vai ser um divisor de águas. Ela vai ser um marco em relação a que tipo de mensagem. Os americanos, que têm muito mais apreço pela liberdade, que historicamente defendem muito mais as instituições da República, né? O que eles vão estar dizendo? Se eles querem flertar com uma coisa mais radical à esquerda por conta do nojinho em relação ao Trump, ou se eles entendem o que está em jogo? E se eles não vão brincar com fogo perto de um parol de pólvora? Porque quem brinca com fogo, está aí o resultado. É queimar, literalmente, igrejas. Isso não é saudável. Está certo, Constantino. Muito obrigado. Só não consegui achar o manifesto do Papa sobre a queimada no Chile, mas isso aí acho que eu não tive tempo hoje suficiente para... Não, não. Eu tive algum tempo, procurei e não achei. Eu estou esperando ele se manifestar e eu vi uma boa sacada. Talvez se falarem para ele que essa fumaça toda causa problemas ambientais ou que usaram a madeira da Amazônia para iniciar o incêndio, talvez aí ele se pronuncie. Rodrigo Constantino, toda segunda-feira conosco, sem meias palavras. Muito obrigado, Constantino. Um abraço a todos. Pois aqui... Pois aqui... Pois aqui... Pois aqui...